Música Nós vamos chamar aqui o seguinte Tem história E a roda de funk realmente Foi feito pra isso Pra rapaziada poder Cantar E relembrar E conhecer e saber que a rapaziada Tá nativa, tá produzindo Eu sou fã O Peixinho eu tenho certeza que é fã E o Alexandre eu tenho certeza também que é fã Claro, pô Vamos chamar com orgulho Com maior satisfação Pela primeira vez aqui no Recanto do Caranguejo Mas já teve aqui na roda de funk E ele mesmo Também tem a história no funk E não vai ter um aí que não vai se relembrar E vai cantar junto com ele Março G Com a vontade, pretinho Tamo junto, tamo junto sempre, moleque Na moral Aí Agradecer a moral Meu parceiro Alexandre Parceiro Bobô David Bolada Meu irmão Tá maluco Aqui só relíquia Tá maluco Tamo junto pra caramba Tipo assim Hoje é satisfação tremenda Né cara Mais uma vez Segunda vez na roda de funk Né E tipo assim Tem que agradecer a vocês De coração mesmo Porque Eu sou aquele cara lá de trás Que tô aí até hoje Né E cavando nosso espaço Né mano Cavando nosso espaço Tá ligado E Sempre que precisar parceiro Tô aqui tá Tô aqui pra caramba Mas vamos ficar lá junto Eu quero começar lá de trás Lá de trás Pode ser Dá aula Dá aula Da minha época com o Goró Da minha época com o Goró A gente começou Não começou não A gente começou antes Mas a que tocou Foi a distância Eu queria começar aqui Vem que vem Robertinho Enquanto isso A chuva Tu olha Tá maluco Me implorando E a distância Mais a distância Vem E a tentado Eu esqueço Saudades do Goró Assim ó Mas simplesmente Eu vou me lamentando A chuva cai Desesperado E sofrendo Calado Um louco Amor Não sei se posso Pensar em alegria Essa distância Corra em meu dia a dia Eu vou pro bar E bebo Até cair A decadência Em mim Está formada A minha mãe E me dá um café Forte e quente Reanima Já consciente Eu pergunto pra ela Se a minha vida Virou uma novela Se no passado Ela amou Ela abaixa a cabeça E nos diz Ela abaixa a cabeça E pensa A sua face Chorando diz pra mim Roda de funk Amamos sim Canta aí, vai Enquanto isso Vem A chuva Do olhos da Me implorando E a distância E a distância Mas a distância Corrói Me dói no E atentado O amor que eu tenho Quem lembra canta assim Assim ó Deitados na areia Fazendo amor Já é massa Vendo as estrelas no céu Iluminando a noite Só pra nós dois Nos amamos Deitados na areia Fazendo amor Vendo as estrelas no céu Só pra nós dois Lá estava eu De frente pro mar Quando eu vi ela Linda sabia Ar de laranjeira Doce sereia do luar Lá estava eu De frente pro mar Doce sereia Admirando Atrevida a uma saída Para corrigir os erros Que tu tens O comprovante Me dá coragem para ir além Canta aí Não me importa se está jangada É sempre amada na hora que quer Me faz sonhar de ter alucinações E na cama mostra Madagascar Madagascar Essa aqui foi a primeira música Essa aqui foi a primeira música que eu gravei No DVD O primeiro DVD de funk que teve Tá ligado? A gente gravou Essa música aqui Pois o rosto que ri É o mesmo que chora Quando o grande amor vai embora Pois o grande amor vai embora Vai embora Vai embora Aí logo depois Vem Vem o de... Namoradeira Vem Vem fazer besteira Que eu tô querendo você Namoradeira Vem Vem fazer besteira É o moleque Passa o dinheiro Vem 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 Puta o tambor pra tocar Geral de imbalho Esse batuca é Funk Vem 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 Depois dessa Eu tive a honra De conhecer esse cara aqui Meu irmão pra caramba Aí Deixa ele representar Aí a gente Ele falou Vamos fazer um bagulho doido junto Eu ia indo pro estúdio Não tinha nem a música ainda Eu tava em Barcelona Eu botei o tamborzão Ele tava viajando E no tamborzão Vê esse refrão assim Vem dançar pra mim Vem me enlouquecer Vem beijar na boca até o dia Vem dançar pra mim Vem me enlouquecer David bolado e o moleque Márcio G Oh, 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 oh Oh, oh, oh A mina tá chapada De uísque e reggae Dançando feito louco Esse é o bonde do bumbum Dá o bumbum, bumbum Esse é o bonde do Dá o bumbum, bumbum Esse é o bonde do Então desce Mexe, mexe Rebolando até o chão Então desce Oh, desce, desce Peixinha, sangue bom Então desce Oh, desce, desce Rebolando até o chão Então desce Oh, desce, desce Vem dançar pra mim Vem beijar na boca Até o dia Vem dançar pra mim Vem me enlouquecer David bolado e o moleque Márcio G Oh, 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 oh Oh, oh, oh A mina tá chapada De uísque e Red Bull Dançando feito louco Esse é o bonde do bumbum É o bumbum, bumbum Esse é o bonde do bumbum É o bumbum, bumbum, bumbum Esse é o bonde do Então desce Remexe, mexe Rebolando até o chão Então desce Oh, desce, desce Ao som do tamborzão Então mexe Oh, mexe, mexe Rebolando até o chão Então desce Oh, desce, desce Roda de funk É bom, vem Vem dançar pra mim Vem me enlouquecer Vem beijar na boca Até o dia Vem dançar pra mim David bolado e o moleque Márcio G Pão, pão, pão Tá maluco? Isso aqui é meu irmão David bolado Bate palco, Márcio G, gente Por favor Bate palco, David bolado Se não fosse ele Eu falo Se não for que ele Eu não estaria no funk Não, não, para Para com isso Sério, gente Muita gente fala assim Pô, o David bolado É cheio de marra Não, isso não é marra não Isso é estilo Então olha só Eu dou mal moral pra esse cara É porque esse cara Me ajudou bastante Tanto ele Quanto o Alexandre Bovô A Roda de Funk Eu fico observando Os MCs que estão chegando agora Entendeu? Alguns MCs Têm um pouco de medo De falar comigo Eu não sei porquê Porque eu sou um cara Eu sou um cara normal Como eu falo Isso não é marra não Isso é estilo Meu irmão Mas tu vai cantar isso aqui comigo Qual, qual? É incrível a maneira que você mexe É incrível a beleza que você mexe É incrível a maneira que você mexe É incrível, incrível, incrível É incrível, incrível, incrível No baile é incrível Dançando é alto nível Com o vestido vermelho Ela fica irresistível Será que é possível? E se tá disponível Pra no final da noite Dar um rolê no convencível Pertada sem romance Prometo cê vai curtir Tô doido pra dar um lance Mas ela não deu chance Tá fora do meu alcance E pra me provocar Olha o que ela fez pra mim Ela rebolou Ela rebolou Vai, David Ela rebolou Ela rebolou Ela, ela Tá maluco? O que é isso? David de bolado, tá? Basta palma desde o meu lado aí Tá maluco? Aí, pra me finalizar Obrigado o carinho de vocês, tá? Sempre, sempre Encontrei um cara aqui, meu Tá maluco Isso aqui, ó Mili, mili Tá doido? Da época O parceiro ponês Tá maluco? O que é isso? Dessa época Vocês vão nessa época ir comigo, né? Antes ainda Antes um pouco, né? Mas tranquilo É É todo mundo na mesma idade Tá tranquilo Aí Música nova do M.S.G Só um pedacinho só Aí O que é isso, Robertinho? Para não suar da nada Assim você me brasa Assim você me mata Pernão, sarada e tatuada Sempre cobiçada Queimada de praia A gata enlouquece qualquer um Tá causando até zum, zum, zum É de arrepiar É de arrepiar Dessa vez eu não vou ficar só Vou chegar e vai ser bem melhor Daquele jeito Ó como ela vem exigindo toda hora Essa mina Desce e rebola, garoto Desce e rebola Tá toda no salto e quer dançar Toda hora é fogosa Ela é gostosa É de arrepiar É de arrepiar Olha como ela vem exigindo toda hora Essa mina Desce e rebola, garoto Desce e rebola Tá toda no salto e quer dançar Toda hora é fogosa Ela é gostosa Assim ó Não para, não suar da nada Assim você me brasa Assim você me mata Pernão, sarada e tatuada Sempre cobiçada Queimada de praia A gata enlouquece qualquer um Tá causando até zum, zum, zum É de arrepiar Dessa vez eu não vou ficar só Vou chegar e vai ser bem melhor Daquele jeito Ó como ela vem exigindo toda hora Essa mina Desce e rebola, garoto Desce e rebola Tá toda no salto e quer dançar Toda hora é fogosa Ela é gostosa Assim ó Ó como ela vem exigindo toda hora Essa mina Desce e rebola, garoto Desce e rebola Tá toda no salto e quer dançar Toda hora é fogosa Ela é gostosa Assim ó Não para, não suar da nada Assim você me brasa Não para, não suar da nada Assim você me brasa Assim você me mata Tá maluco, é roda de funk Tá maluco Quem gostou faz barulho aí por favor Na moral É Márcio Se você se focar Tá maluco, não suar da nada 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 E ela canta E ela canta De cadeirante De cadeirante O amigo Tem um projeto dele Me incluiu nesse bagulho Porque Eu fiz essa música É uma imagem do parceiro meu Que ele ficou paraplégico Saiu do baile funk Levou tiro Ficou paraplégico Da minha rua E a gente fez essa música É o Igoró E hoje eu faço parte Desse projeto do cara De levar os cadeirantes Até a praia Para tomar banho Caramba, quatro Tá ligado? Aquele bagulho aqui E o que acontece? Vai ter esse mês agora Isso aí Tu me lembrou Essa música Eu me arrepio Eu me arrepio de falar Mas essa música É puro sofrimento De um amigo E a gente conseguiu Colocar em base de letra Adoecido numa cama Você cuidou de mim Amor, eu sei que tu me amas Mas peço não chores assim Sei que foi coisa do destino Acontece com qualquer um Transpolo em raivas, em poemas E nessa vida eu fui mais um Mas infelizmente Digo, nosso amor morreu Porque a dor desse acidente Separou o goró e eu Então cadê sua coragem E a vontade de viver Encare a realidade Sei que feliz vocês vão ser Porque é preciso viver É preciso amar É preciso esperar Que ela vai voltar É preciso pedir Em suas orações Todas as fontes de luz Transformadas em condições Então deixa acontecer Libera a emoção Solte o grito da garganta Falando de paixão Juntos vamos cantar Vai! O brilho está no ar Tenha sempre esperança Que Deus vai te ajudar Irmão É, tamo junto, tamo junto Obrigado, gente Obrigadão Valeu, Peixinho Tamo junto Valeu! Tá de brincadeira, pô Passa o G O Ita Luta, moleque O Estão do Bagulho Tamo junto E aí Bandeira is